Fala galera, tudo beleza? Estou de volta em Destiny 2 na DLC Além da Luz Pra gente continuar aqui, calma aí, deixa eu só me ver um negócio aqui, mano De novo, eu esqueci de criar o grupo, cara Não tô falando aqui E o pessoal aqui tá me escutando, tá ligado? Então estamos de volta aqui na DLC Além da Luz Pra gente dar continuidade aqui nas missões Lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve pra dar força, não custa nada E vamos lá, vamos continuar aqui Europa não é mais o refúgio que eu esperava Temos de salvar os que não quiserem viver sob o jugo de uma Kell na treva Uma rede de comunicação secreta nos permitiria contatá-los Varex, estamos prontos Onde está o primeiro relé? Varex, agradece Bora Varex, mostra aí pra nós o objetivo O que é isso? O que é isso? Está funcionando, Varex Muito bem Faltam dois Faltam dois, cadê? Marca aí pra nós, Varex, porra Caralho, essa nevasca aqui, tá fora, hein Tô falando, não foda que tá atrapalhando não Foda porque tá da hora mesmo Não lembro do lançamento desse jogo aqui Os caras fez a demo Caralho, o que tá acontecendo? Você ouviu isso? Parecem vozes Ok Os que falaram através de mim Apressem-se, então Ainda falta um relé Falta um relé Então como eu tava dizendo lá na época da demo Que se é a demo do Destiny 2 Que tem a parte chovendo lá no começo Pô, bagulho da hora Pô, o Destiny agora vai ter chuva, não sei o que Aí você joga lá a primeira fase que é da demo Aí depois não tem mais no resto do jogo inteiro Só pra enganar mesmo, né, porra Eita porra Eita porra Estamos chamando Eita porra Vamo lá Nós chamamos Você respondeu Você já esperou bastante Venha Pois a salvação aguarda A luz considera você dispensável Nada mais do que um soldado a seguir suas ordens De novo e de novo Então queremos agradecer Com um presente Para que você enfim assuma o controle Que doideira O que tá acontecendo, mano Eita caralho Eu posso pular aqui? Posso, né O que tá acontecendo? 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 Aí vem a cavalaria Bem na hora Cara, muito da hora, né, velho? Esquite o sininho do bagulho, mano. Fiquei muito foda. Somente aquela personagem estranha, que é do Destiny 1, né? Bem enigmática. Eu sempre quis que ela voltasse. E agora ela tá de volta, cara. Muito da hora, aquela personagem. Bom, como essa missão foi pequena, a gente vai emendar já nessa aqui. Senão não dá, né? Uma trilha sonora, velho. Ela aqui é a estranha, cara. Olha só que da hora. Vamos lá, vamos fazer essa missão aqui. Eu sei. Devo uma explicação sobre tudo isso. Uma vez pedi que guardiões destruíssem o coração sombrio, pra impedir a vinda da treva. Eles podem ter conseguido, mas agora sei que o destino chega, cedo ou tarde. O destino chega com tudo. As comportas se abriram. A treva veio. Eu a empunho no intuito de deter os inimigos onde a luz não é capaz. Sua resiliência na pirâmide é a prova de que também é capaz de empunhá-la. Diante de nós está o que chamamos de Zigurati. O fim dele é a tentação. Pra começar o seu treino, você deve se submeter. Toma isso. Tá bom. Aí se estranha a Exo. Você tem que compreender. A linha entre luz e treva é muito tênue. Vamos cruzá-la juntas. Tá bom. E agora? Bora. Da hora, agora parece que ela vai ser um NPC, que é uma área social mesmo. É a Ares Morn. Eu pensei que não era. Eu pensei que era uma cópia de alguém parecido com ela, mas é a própria Ares Morn mesmo. Vamos falar com ela aqui. Não dá. Mal posso expressar o alívio que é ver você. Ela deu sim. Precisamos muito de aliados. E eu preciso ainda mais de um intermediário entre mim e o sempre irritante derivante. A Estranha é reservada demais pra me proporcionar um descanso da ladainha dele. Desconfio que o silêncio tenha mais a ver com o que ela tem a esconder. Só não sei ainda o que ou por que. Tá bom, Ares. Vou ter que deixar você falando aí. Ali o outro era o derivante. A Ares está de máscara ali. Por isso que não deu pra reconhecê-la. Tá respeitando as normas de segurança aí, né? Tem que respeitar. Tem que usar máscara sempre. Rapaz, que loucura isso aqui, mano. Eu sei porque você está seguindo o plano da Estranha, mas ela está escondendo alguma coisa, isso é óbvio. Bloqueado. Tá, a gente tem que fazer umas paradas ainda. Essa missão tem nome a essa missão aqui. Por enquanto a gente nem está em uma missão ainda, parece. Não, 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 não. Eita, porra, a bagulha está longe, hein? Aqui é onde o Verk está, não é? Fica, né? Na verdade, é que essa área toda aqui é a área social do bagulho, velho. Tem gente pardalda pra ir de ir a pé, não, velho. Longe pra caralho. Caralho, eu passei, não. Comidado, eu caí em algum lugar aqui no conhecimento do mapa, tá ligado? Tô caindo um buraco aqui na ribanceira. Estão detectando uma transmissão de caída. É, era bis. É quem, era bis? Como um lugar. Caralho, o que que é isso? Ganhei um novo super? Ah, se eu fosse é bom, ó, canela. Não, vamos ver isso aqui. Porra, é da hora, velho. Curti, eu curti. Nova bomba. Olha que da hora, velho. Caralho. Congela os bichos foda pra caralho. Deixa eu ver isso aqui. Toma. 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 Eu não entendi esse outro aqui que ela faz nesse... Ah, tá, agora eu entendi. Ha, ha, da hora, velho. Eu congelo os bichos, depois eu posso explodir eles, ó. Congelado, né? Se não, não adianta. Caralho, que loucura, velho. Nossa, o corpo é muito louco também. Muito bom, cara. Muito da hora. De 이런 hora vai usar ele. Não adianta. Ele só vai usar ele. Não adianta. Ele gigante. Ele se botete. Tudo bem, cara, velho. Aqui. Ele não. Nos dem mãos produz. Gente só vai usar ele. Não adianta. Transcrição e Legendas por QTSS Vamos lá. Que doideira, mano. Dá pra invocar. Já voltou meus poderes normais. Então, no fim das contas, podemos usar a Estase para abrir isso. Vamos ver se tem algo útil lá dentro. Acho que eu peguei alguma coisa aqui. Alguma peça de armadura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Para eles melhorarem o nosso poder aqui. Porque agora não está mostrando mais brilhando onde a gente pegou os negócios. É, eu peguei 50, mano. É 12, velho. Pistola, velho. Colocava, né, mano. Putz. Ah, mas essa pistola aqui é boa, hein? É de três tiros, hein? Estou solucionando aqui, velho. Eu não queria passar pelo meio desse evento público para não ter que pegar ele. Ah, tá, eu vou passar de boa. Ah, tá, eu vou passar de boa. Pode ser. Eu sinto o cheiro daquele poder venenoso em você. A corrupção se espalha tão rápido. Ou você quer lutar com Eramis com as armas dela? Você trilha um caminho perigoso. Então guarde esse furor para Phylax. Mas cuidado. Ela é a guerreira mais habilidosa de Eramis. Fez seu nome na fenda do Crepúsculo. Prove ser um oponente de valor. E ela se mostrará a você. Opa, outra arma, Vérix. Caralho, obrigado mesmo, hein? Você é muito sangue bom, cara. O que é isso, mano? Jornadas. Armadura de pernas. Não, mano. Eu não sei se vou pegar isso aqui agora, não, porque... Eu vou terminar as missões primeiro, né? Muito obrigado pela arma, Vérix. Eu não tava querendo ficar com aquela pistolinha, não. Escopeta. É mil e quanto? É bom, mil e pouco. Obrigado, hein, Vérix. Muita gentileza sua. Porra, essa aqui... Você quer uns bichos ali, mano? Cara, visual do Destiny. Como sempre, lindo, né, véi? Muito foda. Opa, pulamos. Opa, pulamos. Caralho, esse lugar tá enorme, velho. Tá, porra. Tá, porra. É, mano. Que lão passa, mano? Que porra é essa? Sobe aqui não, é, irmão? Sobe aqui não? Caralho, cadê a próxima missão, velho? Não quero matar ninguém. Não quero enfrentar NPC, não. Esses bichinhos botinhos, não. Um grupo de garimpeiros se aproxima. Eles pegarão o que for preciso. E mais... A não ser claro... Além da luz decair. Ah, tem que matar decaídos, cara. Sério mesmo? Quando tem essas missões assim, eu já não curto, mano. De encher linguiça, tá ligado? Mas beleza. É 35, é rapidinho. Pensa que é rápido. Vamos ver se a gente vai achar decaído fácil. Já chamou um aqui. Deixa eu ver aqui. Decaídos sentinelas conto também. É toda a mesma raça, né? Então... Mais suave. Eu nem vou fazer... Esse evento, mano. Vou matar na moralzinha que vem por aqui. De rolê mesmo. Deve ter mó galera fazendo isso. Ah, os bichos ali estão com caveira, velho. Ah, meu Deus. Por que eu não tô usando a escopeta? Por que eu não tenho munição? Não, meu Deus. O chocorre pra caralho, né, mano? Corre não, hein. Caralho. Não. 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 Sinto o prego, sinto o prego Quantas foi já? Rapidinho, falta 15 Porra, pra você aqui marcar, não é subir aqui não, mano Tomar no co Já tô entendendo, tem cara level 6 aqui, não tá entendendo Level 2, não, pera, não tem alguma coisa errada aqui, não tem não Nossa, que merda Isso aqui é aquela misturação de ilumina, tem que ser isso aqui, porra, os caras não sabem do bobo não Eita situação aqui 30, falta 5 meus amigos Tem esse escorno aqui Irmãozinho, qual é que é a sua? Não esquece, é maluco, né? Eita porra Cara, só deu um pisão, malandro Bom, não importa, agora vamos lá A gente matou, vamos lá pra terminar essa missão É o que eu quero, tem um grama lendário aqui É, mas pra onde a gente vai aqui, caramba Vamos ver já qual é que é esse negócio que eu peguei Bracelete, velho Em 71 59, 71 92, 72 o arco Vala Na última vez que vimos a estranha Exo, ela queria que enfrentássemos a treva Agora, um tempo depois, quer que usemos a treva Eu acredito que ela esteja tentando ajudar Mas ela ainda não explicou o que está metendo você Isso não é justo Também acho, também acho Precisamos de explicações Galera ali, doido Oh, meu Deus, Cesar Porra! Esse bichão é duro na queda, hein? Caralho! Eu vou morrer! Eu vou morrer desse jeito aqui, eu vou morrer! Esses bichos invisíveis é chato pra caralho! Olha só! Tô ajudando os vex e eles querem me lascar! Dozona é boa, mas tem que tá colado, beijando o cara! Corre, corre! Carrega, recarrega dozona, braba! Segura! Quem aguenta? Quem aguenta carcaninha? E agora? O que vai dar isso aqui? Caralho! Tem que ficar atrás dessas porras aí, mano! Cara, eu não gosto de ser sentindo linguiça, mano! Eu gosto de entrar na missão, fazer a missão e acabou, velho! Porra, viadade do caralho! Olha só os caras, mano! Vai sentinela! Vai sentinela! Oxe! Você não... Arpia velha não ataca os bichos não! Fica olhando pra eles, né? Ajuda aí! Os bichos, os bichos estão dando pau! Isso aqui é foda! Os caras me veem aí vira todo mundo contra mim, porra! Pô, com um campão aberto da porra! Como é que é matar? Segura a granadinha! Vamos lá! Caralho, passa uma galera nas costas, mano, é sacanagem O bicho não morre, mano, caralho Deixa eu ficar rodando aqui assim, tá ligado? Se não, deixa a gente acertar Tá parado, não Vagabundo Eles são doidos, né? Caralho, o que é isso, velho? O que tá acontecendo, meu Deus? Nossa Senhora Olha os Vex aí de novo Quer apostar que eles estão Covertendo Europa e mundo magna também? Melhor darmos o basta disso Olha como é, esses decaídos são chatos, velho Os caras de costas correm pra caralho Pô, você vai ver essas missãozinhas que tá sinistra, hein, mano Porra Ué, sumir o desgraça, na hora que eu só tenho meu poderzinho E aí, qual é que é, mano? Lenda luz O que é? Não, não quero brigar com o Vex, não Outros fantasmas, não quer que eu mato os Vex Tem que matar esses aqui Tem que matar esses, porra Puta, agora essas misérias aqui É foda Não morre, cara Como é que mata isso? Não tem um ponto fraco Acabar minha munição Não vou conseguir matar essas desgraças, não Que isso, mano Filha da puta Nas costas, velho Olha aí Na crocodilagem, mano Que porra, hein Filha da puta, velho Eu precisava aqui de uma bazuca, mano Na moral Tá tirando dano, né Mas, porra Pouco pra caralho Agora, quem sabe, ajuda, né O cara tá concentrando um poderzão ali Sai fora Mano Mano Doído, hein Poder o Kumbi chutar, hein Ah, mano O que tem me acertando aqui De novo Porra, demora pra caralho Matar isso Cozão Se tiver uma bazuca Você tá fudido Beleza Beleza Tem um só Tá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, pô. Agora vem um boss do brabo ali. Como eu odeio decaído, cara. São de boa de matar. O problema é que se escondem demais. Que doze ridícula, cara. Olha o câncer dessa doze aqui. Repugnante mesmo. Tem que beijar o cara aqui. Eita, caralho. Ah, tem outro desgrama aqui ainda. Não sei se é pra apertar ou se é pra segurar o B. Caralho, mano. Cadê um pisão de mim ali? Quase me matou. Caralho. Que que tá tirando meu sangue aqui, mano? Não quero subir. Ah, não. Corre não. Não, não. Vou embora não, velho. Corre não, tio. Caralho. E aí, não. Um outro, acho uma honra de boneco. O que é isso? Não tem sangue pra porra ainda Não pega Chata, mano Cria da máquina Admiro a sua sede de combate Venha me encontrar Ela está transmitindo as coordenadas pra gente Parece que recebemos um convite Bom, essa aqui é outra missão, né, cara? Vou estar encerrando essa por aqui, então Já ficou bem grande Foi bem chato até Não gostei muito de fazer isso aqui, não Até a próxima missão A gente vai acenar aqui o mastro E vamos fazer a missão, beleza? Então se inscreve no canal aí se não for inscrito pra dar força Vou ficando por aqui Até a próxima aí Fui